Inúteis alunos da Universidade Federal de Santa Maria e de Pelotas Agora trabalhar, ir à luta, estudar para vencer na vida Isso, esses estudantes da Universidade Federal de Santa Maria Nunca fizeram e nunca farão Porque sempre dependeram da mesada do papai, da mamãe Que são alienados Se o Brasil dependesse desse tipo de jovem Seria um caos, seria o país mais fracassado do mundo Vai lá comprar maconha, comprar cocaína do traficante Que trafica armas para dar para bandidos Esses são os alunos da Universidade Federal de Santa Maria Que foram protestar, viva Lula, Lula lá Vocês são a vergonha, a escória do mundo Vocês têm que viver no lixo, no lixo, no esgoto Porque vocês produzem nada Vocês são uns coitados, uns miseráveis Eis concessão, se vocês estudantes de Santa Maria Olha aqui para mim Sou deputado federal Bibo Nunes Entendeu? Vocês são a escória Vocês são a vergonha Vocês não produzem nada Vocês são parasistas Que querem esconder essa incompetência de vocês Sendo através de um L de Lula ladrão Não estou ofendendo ouro e dignidade de ninguém Mas esse pensamento de vocês, de coitadinhos Porque vocês são fracassados Estude! Trabalhe para vencer na vida Mas a maconha, a cocaína Comprando os traficantes de armas Isso vocês fazem E não os alienados Aqueles famosos bundinhas Que eu não gosto de usar esse termo Porque ser rico não é problema Agora ser rico E não ter noção como isso aí Ser rico e não ter noção Ser uns coitadinhos É o filme Tropa de Elite Sabe o que aconteceu? Olha o filme 1 Pegaram aqueles coitadinhos Que coitadinho Aqueles riquinhos Ajudando o pobre Estiveram mal Queimaram vivo Dentro de pneus Queimaram vivo Dentro de pneus E é isso Que esses estudantes alienados Filhos de papai Que tem grana Merecem Estamos numa grande campanha Para que Bolsonaro Vença a eleição Ou você quer comer Gato e cachorro Daqui a dois